O deserto que atravessei, Ninguém me viu passar, Estranha e só, nem pude ver, Que o céu é maior, tentei dizer, Mas vi você, tão longe de chegar, Mais perto de algum lugar. É deserto, onde eu te encontrei, Você me viu passar, Correndo só, nem pude ver, Que o tempo é maior, Olhei pra mim, me vi assim, Tão perto de chegar, Onde você não está, No silêncio, uma catedral, Um templo em mim, Onde eu possa ser imortal, Mas vai existir, eu sei, vai ter que existir, Vai resistir nosso lugar, Solidão, quem pode evitar, Te encontro enfim, Meu coração, é secular, Sonha e deságua dentro de mim, Amanhã, devagar, Me diz como voltar, Se eu disser, que foi por amor, Não vou mentir pra mim, Se eu disser, deixa pra depois, Não foi sempre assim, Tentei dizer, mas vi você, Tão longe de chegar, Mais perto de algum lugar. Amém. Amém.